entre empresas ligadas a Toyo Cetal. E hoje foram abertos os trabalhos deste ano do Conselho Nacional de Justiça. O repórter Jaime Vasconcelos acompanhou e ao vivo tem as informações. Boa tarde, Jaime. Trabalho intenso na primeira sessão do ano? Lórica, boa tarde. Trabalho intenso na primeira sessão do ano. No total, 144 itens estavam na pauta do Conselho Nacional de Justiça de hoje. Uma das análises diz respeito a um concurso público do Tribunal de Justiça de São Paulo. Os integrantes do cadastro de reserva buscavam a convocação, mas o total de vagas já havia sido preenchido e o prazo de validade do concurso expirou na metade de 2014. Por maioria, o pedido foi rejeitado. A Corregedoria também analisou um suposto tráfico de influência em um julgamento no Tribunal de Justiça de Goiás. Mas os integrantes do Conselho acompanharam o voto da Corregedora e julgaram improcedente essa denúncia. E os integrantes do Conselho também discutiram a mudança da sede do CNJ. Ficou decidido que será publicado no site um chamamento público para o recebimento de propostas. Dentro de 30 dias, uma comissão vai avaliar essas possibilidades para uma nova sede do CNJ. Érica? Obrigada, Jaime, pelas informações.